Quando a saudade bate no peito Eu choro pensando em tudo que nós vivemos Você foi embora Mesmo querendo recomeçar Não vou apagar os momentos que nós tivemos Nossas memórias Todas as noites me lembro dos nossos planos Esqueço que um dia você partiu Sem dizer nada Quero de volta essa felicidade Estou sonhando, não quero mais acordar Pra realidade Esses meus sonhos vão Me iludindo Me tiram a razão Contos de fada são só imaginação Eu quero um dia entender Por que a vida só me faz sofrer Se o meu destino é viver sem você Não quero mais viver Quando a saudade bate no peito Eu choro pensando em tudo que nós vivemos Você foi embora Mesmo querendo recomeçar Não vou apagar os momentos que nós tivemos Nossas memórias Todas as noites me lembro dos nossos planos Todas as noites me lembro dos nossos planos Esqueço que um dia você partiu Sem dizer nada Quero de volta essa felicidade Estou sonhando, não quero mais acordar Da realidade Da realidade Esses meus sonhos vão Me iludindo Me tiram a razão Me tiram a razão Contos de fada são só imaginação Eu quero um dia entender Por que a vida só me faz sofrer Se o meu destino é viver sem você Não quero mais viver Não quero mais viver Não quero mais viver Não quero mais viver Obrigado.